Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma receitinha hoje das delícias da Ivonete. Então hoje nós vamos fazer uma muqueca de filé de pescado. Esse filé de pescado, gente, eu peguei no mercado, aquele da Mari Rios lá, que o Edu sempre fala, né, desses pescados. Então eu vou fazer essa muqueca hoje para ver se vai ficar bom mesmo. Então o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos colocar uma camada de batata aqui embaixo. Essa muqueca de peixe, gente, é maravilhosa. De pescado, tá? Então você faz essa caminha de batata aqui embaixo. Além de tudo, a batata fica saborosa, né, fica maravilhosa. Então vamos lá, meus amores. Ó, os filézinhos que bonitinho. Eu lavei bem, passei um limão, deixei descansar um pouco, pá. Porque ele tem cheiro de peixe mesmo, é pescado, né? Vem oitocentas gramas na hora. Para o pacote. Eu peguei, ó, peguei 500 gramas, deixei 300 gramas para fazer frito depois, para ver se funciona. Então eu vou arriscar fazer frito. Aí você vai colocar duas cebolas, ó. É que o pessoal adora cebola. Vou pôr um tomate. Aqui eu vou colocar, tô cortando dois dentes de alho. Eu corto ele grandinho, ó. Então fica maravilhoso. Vamos colocar uns pedacinhos de pimentão. Pouco. Quem não gostar, eu vou deixar inteiro, é só tirar. Aí tempero, gente, é a gosto. Aqui nada tem sal. Então eu vou colocar um pouquinho de sal. Você coloca, assim, um sal suficiente. Depois você prova, tá? Se for necessário, você coloca um pouco mais. Vou colocar um pouquinho de colorau. Depois você joga a água aqui em cima, um pouquinho de água, que ele desmancha, tá? Coloca um fazão. Mas é opcional, gente. Coloca se você quiser. Aqui eu vou colocar um pouco de limão, pepper. Vou colocar um pouquinho de leite de coco. Coloca aí umas duas colheres. Que a moqueca vai, viu? O leite de coco. E vou colocar uma colher de azeite de dendê. Mas o azeite de dendê é opcional, viu? Você coloca se você gostar. Eu como, eu gosto, eu adoro. Então eu coloco. Vou colocar um pouquinho só mais de óleo. Você vai pegar um copinho de água. E vai jogar por cima. Tá? Só tirar esse azeite aqui. E você vai tampar, gente. E vai levar pra cozinhar. Por uns 40 minutinhos, fica pronto. Aí depois que cozinhar, você pode pôr um mangelicão por cima. Uma salsinha, uma cebolinha. Mas nesse exato momento, eu vou levar pra cozinhar. 180 graus. Tá? Não a chama, assim, média. E você deixa cozinhar. Tá bom? Então, meus amores, olha que delícia. Que maravilha. Tá praticamente pronto já. Vou só jogar um cheiro verde por cima. E tá pronta a nossa moqueca de peixe. De pescado. Maravilhosa. Tá? Beijo, gente. Até a próxima.